Olha só, olha só, até o árbitro tá mais sorridente com o clima que a gente tem hoje aqui no estádio. Vamos torcer para que este clima contagie também as equipes em campo e que a gente tenha um ótimo jogo de futebol. Um estádio com muita tradição. Qualquer jogo aqui vira uma atração. O técnico divulgou a escalação e ao que parece o time vai de 4-3-3. Quando você tem dois pontas bem abertos, você pode ter dois armadores para articularem, chegarem com a bola nos pés, se infiltrarem, se projetarem no espaço vazio, tentar uma diagonal curta, tentar uma flutuação, uma infiltração, enfim. É um esquema que te possibilita, com a bola nos pés, ser muito ofensivo, muito ousado. E dependendo da qualidade tática da equipe, da compenetração e do espaçamento menor, quando há a recomposição para a transição defensiva, esse esquema pode ser também, além de ofensivo, muito equilibrado. Opa, o jogo começou. Os caras tão rápidos hoje, hein? Nem deu tempo de eu falar. Jogou na frente para ver o que dá. Está tentando abrir espaço pela direita. Opa, que beleza! Chegou junto e conseguiu roubar a bola. Cruzou a bola. Olha a bola! Olha lá, gol! Saiu o primeiro gol do jogo. Uma pancada, um chute fortíssimo. Belo lance, grande finalização, uma pancada e um belo gol. Já saiu o primeiro gol e ainda nem aquecia a garganta. Meteu um bico nela, lá para frente. Lucas. Está bem abatido! Meteu uma linda bola. O cara tem que ficar bravo ao perder uma chance como essa, depois de uma bela bola enfiada. Diego Pitu abatida! Gol! Bola na rede! Que golaço! O time voltou para o jogo. Parece que eles acordaram. Um golaço de sem pulo. Com ele parece até que é fácil. Eu adoro gol de sem pulo, gol de voleio, do jeito que você quiser. Não é qualquer um que pode querer. Vem a batida! E é gol! E o time conseguiu virar o placar. É, deram um passo em qualquer nota no meio de campo, erraram, o adversário recuperou a bola e foi para dentro. Bobearam e mereceram o castigo. E eles conseguiram um gol de vantagem. Milton está numa fase, diria um grande amigo meu, esse time, que olha, ainda cabem mais gols. Tem bola para isso. Vem o passe! Otero decidiu jogar. Lá vem o tiro! Perdeu! Milton, para acertar um chute daí, você precisa ter o chute da sua vida e o goleiro ter a falha da vida dele. Não é fácil, não. Juliano, meteu ali pela direita. Vai sair o chute! Que defesa! Essa é uma defesa de uma autêntica furada. Era uma bola bem difícil. Metida de bola ali para o companheiro. Lucas. Tentou o passe. Emendou! Que beleza! Outro gol perdido, igual ao anterior. Está pressionado, está criando boas oportunidades. O gol está bem próximo, está maduro, mas você sabe como é que é o futebol, né? Aquela coisa do que não faz toma. E por aqui o juiz põe fim na primeira parte do jogo. Milton, espero que o jogo continue assim tão bom como a gente viu e de lado a lado. Que saiam mais gols e que continue todo mundo jogando essa bola para ninguém sair da sala. Para ver um belo jogo como esse. 2 a 1, placar final deste primeiro tempo. Meteu a testa na bola! Por muito pouco. Faltou um pouquinho mais de precisão, frieza ou o que for. Porque não dá para perder esse gol, não. Aí ele pensou, vou botar o cara para correr. Chegou bem, recuperou a bola. Tentou o drible, mas a zaga foi bem e acabou com a jogada. Serginho. Eles ficam muito atrás, falta criatividade para conseguir avançar. Procurou alguém. E aí, vem a bola! Gol! Que jogaço! O placar está igual de novo. É outra lição de contra-dope. Marcação obsessiva lá na frente. Chutou! Conseguiu afastar o perigo. Passou muito bem pelo alto. Meu Deus! Passe ruim, foi muito longe. Abriu pela esquerda. Após... Vem a batida! Entrou! É gol! Um gol para passar à frente de novo. Ele não perdeu o tempo e só empurrou para dentro. Ele foi oportunista, mas a defesa vai ter muita coisa para explicar também. Espero que o jogo ganhe mais emoção agora. Abriu o jogo na frente. Juliano. Lançamento por entre a defesa. Otero. Olha a bomba! Ficou com ele no rebote. Essa era a chance de ele aumentar a vantagem. Deram um gol para a gru. Dois de vantagem no confronto. Otero jogava para o perigo. A defesa conseguiu afastar. Deixou o marcador da saudade! Chegou pra isolar a bola Tava passeando ali pela defesa Chutão pra frente A metida de bola E aí, será que ele vai até a cara no gol? Ninguém vai fazer a falta? Bateu Mandou mal Não vai acontecer mais nada O juiz está encerrando a partida Um jogaço Uma linda vitória de virada Algum comentário sobre a partida de hoje? A tática e a estratégia que dão certo É que vencem o jogo Portanto, não tem mais o que falar E com isso eu encerro Agradecendo aqui ao meu amigo Mauro Betting Que me ajudou muito nesta noite Obrigado Milton A gente volta assim que o cara com controle Começar a próxima partida Onde está comfulness? A gente volta assim que o cara com pergunta Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto